Cara, isso é a Copa do Mundo. Japão passou em primeiro lugar num grupo onde tinha Espanha e Alemanha. Espanha passou em segundo lugar. Por futebol jogado, Espanha merecia estar em primeiro, mas futebol não tem isso. Alemanha eliminada, isso mesmo. Alemanha ganhou da Costa Rica, mas precisava que a Espanha empatasse seu jogo. Costa Rica chegou a estar se classificando, mas não deu.